Olha só galera, esse exemplo aqui é fantástico, o que é que eu tenho? Eu tenho dois vídeos, dois vídeos gravados em posições diferentes, no mesmo momento, e um áudio. O que é que eu vou fazer nesse exercício? Eu vou simplesmente, presta bem atenção, eu vou sincronizar o áudio com os dois vídeos, depois eu vou trabalhar fazendo cortes, ou seja, trocando a cena de uma câmera para outra, como se eu tivesse uma mesa de corte, vai ser fantástico. Primeiro eu vou importar, vou importar esses três arquivos que eu tenho aqui, olha só, os três arquivos aqui, já rotulados com o plano fechado, o arquivo do zoom, aqui que é o do gravador, e o do plano aberto. Como eu quero aproveitar o tamanho do próprio arquivo, não vou nem criar sequência, eu já vou trazer aqui para a minha timeline, que ele já cria sequência para mim. A personagem dessa vez é a Dilane Silva, que é uma jornalista lá de Patos, sensacional, super talentosa, e vai ser o nosso exemplo aqui. Deixa eu trocar esse nome, basta você clicar aqui em cima, como a gente viu nas nossas aulas, eu vou colocar aqui Dilane, entrevista, pronto. Show de bola, que é o nome que ele fica aqui. Vou pegar o outro vídeo, trazê-lo aqui para o V2, e aí eu já passo a enxergá-lo, e vou pegar o zoom e jogar no A3. Show de bola. Timeline ativa, Ctrl A, botão direito, sincronize. Áudio ativo, clico no OK, e o resultado que eu tenho é o ajuste já de todos os layers. Vou mover minha agulha, deixa eu ver. Agora, nessa posição, vou dar o velho e bom, Ctrl K, que aí eu já vou dar um clico nesse vídeo aqui, deleto, clico nesse aqui, deleto, clico aqui, deleto. Pronto. Aqui eu já tenho essa informação. Deixa eu ver no final. Pronto. Aí aqui um Ctrl Shift K, porque eu já seleciono, deleto e aumento o zoom. Tá. O que é que eu tenho aqui, galera? Esses dois áudios não servem para mim. Então, Alt, clico nesse aqui, deleto. Alt, clico nesse aqui, deleto. Esse áudio daqui, eu dou um clique com a tecla Alt, e o Alt, opa, Alt e o Alt ativo, seta para cima, seta para cima. O que é que eu vou fazer com esse cara? Você vai notar que existe um zumbido que foi da captação. Com um grande filme, com um localista. Esse zumbido a gente tira ou ameniza através do Efect. Efect, Audio Effect, Adaptive Noise Reduction. Eu puxo para esse áudio, solto, venho em Effects Controls, e configuro aqui, galera, eu tenho aqui várias opções. Vou clicar nesse Heavy. Vou mostrar para vocês o resultado. Não tem mais zumbido. Fantástico. Aí eu vou, bloqueio esse áudio, porque eu não quero fazer nada com ele, e vou mostrar para vocês o seguinte. Vou dar um Play. Ele começa com esse enquadramento. Beleza. É esse enquadramento que eu quero trabalhar. Só que existirão alguns momentos, vou até bloquear ele também, esse V1, já que eu não quero fazer nada com ele, e o Cobaia vai ser o V2. A captação do V2, ela não foi feita no tripé. Então, em alguns momentos, você vai perceber que não tem um enfoco. Então, a gente vai pegar só um trecho que tem enfoco. Olá, pessoal. Eu sou o Dianne Silva, sou jornalista, trabalho no Rádio e também na TV. E nesse mundo todo, a gente... Olha, eu posso pegar daqui. E nesse mundo todo, a gente... Pronto, aqui está beleza. Eu vou dar um Ctrl K. Cliquei nele e dei Ctrl K. E aí, a gente está inserido. E o curso de design em redes sociais, é só agregar a todo esse trabalho que eu já vi. Pronto. E aqui eu vou, Ctrl K de novo. E o que é que eu faço com esse aqui? Clico nele e deleto. Entendi. E nesse mundo todo, a redes sociais está inserido. Olha lá. E o curso de design em redes sociais, vai ser só agregar a todo esse trabalho que eu já desenvolvi. E aqui eu clico e deleto. Tá. Ó. A todo esse trabalho que eu já desenvolvi. Show de bola. Só para complementar. Deixa eu desativar aqui a proteção. Nessa camada, nessa camada que eu tenho aqui, a cor desse vídeo, eu quero deixar um pouquinho. Está muito vermelho. Então, eu venho aqui no Color. Eu vou vir aqui. Deixa eu tirar essa aba. Eu venho Curves. Vou pegar o canal vermelho. Aqui, ó. Canal vermelho. E vou diminuir um pouquinho só. Diminuo um pouquinho o canal vermelho. Pego o canal azul, que é o oposto, e jogo um pouquinho para cima. Olho antes e olho depois. Antes e depois. Agora eu tenho uma imagem bem melhor de ser visualizada. É a mesma que eu tenho, ó. Quando eu troco essa câmera. Viu? Lá, galera. Fantástico. Deixa eu colocar. Olá, pessoal. Eu sou de um Essential Graphics. Vamos lá. Cadê você, Essential Graphics? Vou pegar aqui nos meus presets. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar esse daqui. Trago para cá. Cancelo essa fonte. Pronto. Cliquei, peguei minha ferramenta de texto. Um, dois, três. Cadê? Dilane Silva. Pronto. Quero ele em todo maiúsculo. Quero ele com tamanho maior. Show. Coloquei aqui para o meu. Vou pegar o meu set. Olha lá. Com aula. Estou de grande filma. Sou jornalista. Trabalho no Rádio e também na TV. Ficou muito grande. Não foi? Então, a gente pode vir aqui, ó. Trocar. Pode mexer na escala. Vou mexer na escala, não. Vamos no Essential Graphics. Volta para cá. Essential Graphics. Cliquei nesse editing. Foi muito exagerado. Então, vamos aqui. 88. Está tranquilo. Pronto. Pronto. Então, eu tenho filma, sou jornalista. Trabalho no Rádio e também na TV. Um mestre muito grande. Show. Perfeito. Então, é isso aí. Vocês viram duas câmeras. Um áudio. Sincronizamos. Ajustamos aquele barulhinho, o ruído que tem lá no áudio com o Adaptive Noise Reduction. E eu ajustei um pouquinho essa cor com o comando de câmeras. É isso aí, galera. Mãos à obra. 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 O que é isso?